Primeiro, só viu o infinito. Depois Deus criou o céu, a terra e os mares. E como tudo era perfeito, Deus criou o homem e fez as neiras. E depois, logo a seguir, como se não tivesse satisfeito, criou a mulher. E a partir daí já sabemos como é que a coisa correu. O homem, como não estava bem, primeiro inventou o fogo. Logo a seguir inventou a roda. E como nós sabemos, inventou a roda e logo a seguir inventou o BTT. A seguir em ter inventado o BTT, inventou as câmeras de vídeo porque queria filmar aquilo que fazia. Então aí nasceu a GoPro e também o Pornhub. Mas isto depois são outras questões. E eu queria-te falar sobre uma das invenções. Vamos falar sobre isto. Já a seguir a intro. Quem é que não vai para o monte e não quer filmar as coisas hoje em dia? Desde que as action cam apareceram. Aliás, as action cam apareceram precisamente para nós podermos gravar o tombo, o amigo. E tem sido divertido de... Temos enchido o YouTube com quedas sensacionais. Acontece é que, para nós termos imagens decentes até agora, Para gajos como eu que editam, está a editar imagens de uma action cam que... Está assim... Eu, por exemplo, fico enjoado ao fim de 10 minutos, 15 minutos a editar vídeos, todos termidos. E eu fico enjoado. Fico literalmente com a sensação de enjoo e de vómito. E pá, isso é uma seca. Isso é horrível. Só que andares com uma gimbal no capacete ou no peito, para conseguirmos iluminar isso. É pá, e depois as minhas gimbal tiram-te aquela sensação de velocidade e de curva. Porquê? Porque tu vais com a gimbal e tu curvas... E a câmera fica sempre assim. Sempre assim. Ou seja, a câmera não faz isto. Não te acompanha o movimento. A GoPro lançou este brinquedo. Eu vi, literalmente, dezenas de reviews e não fiquei satisfeito com nenhuma delas. Ou não tocavam... Basicamente porque as tech reviews são feitas por tech nerds. E os tech nerds... Pá, que coisa e tal... Será que isto é a verdadeira máquina para nós levarmos para o mundo, tirarmos aquelas imagens fabulosas, e depois ficar enjoado quando estou a fazer a edição de vídeo. Para tu tirares as tuas próprias conclusões, em vez de deixar de dizer o que é e o que não é, porque tu podes ir perfeitamente ao site da GoPro e ver exatamente o que é que isto é, vamos fazer o seguinte. A partir... Espera aí. Está ligada? Está a filmar e vamos fazer o seguinte. A partir de agora, todas as imagens do blog vão ser captadas aqui, com este brinquedo, para tu podes tirar as tuas próprias conclusões. Vamos a isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Há uma coisa que continua a ser absolutamente miserável e lamentável, é, dias depois dos eventos, as organizações que os fizeram continuam a deixar isto nos trilhos, sem qualquer justificação, e depois andamos a fazer políticas contra o plástico nos mares. Tchau. 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 Trilhos limpos, faz favor. Já que organizaram, souberam colocá-las, tenham também, seja lá quem for, de ter a decência de as vir recolher. As pessoas pagaram para participar, pagaram para que isto fosse colocado e pagaram também para que isto fosse retirado. É o mínimo que podem fazer, o mínimo. Vou levá-las eu, já que mais ninguém foi capaz de ir buscar. Tchau. 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 Mas achei melhor não o vi pelas escadas, se calhar aqui em bicicleta eu não transmito tanta confiança, agora vamos trabalhar um bocadinho. Uma das razões que me levou a arranjar aqui o cão é que eu tenho o IKEA, mesmo aqui ao lado, e o IKEA tem, para quem não sabe, uns rolos de canela absolutamente fabulosos, só que estar aí lá, estacionar o carro a metros de distância e já não dizer pegar no carro para ir até lá, é uma chatice, e isto aqui serve na perfeição, vamos até lá ao rolo de canela. Ficaste aí com as imagens, agora tiraste as tuas próprias conclusões, eu acho que sem dúvida as duas grandes diferenças que justificam esta GoPro são o som, como podes ver é consideravelmente melhor do que as antecessoras, e o estabilizador é qualquer coisa de extraordinário. Finalmente temos uma action cam que nós podemos tirar vídeos sem depois ficarmos enjoados a ver as imagens quando estamos a fazer a edição ou quando estamos a ver o vídeo dos amigos onde parece que ele está a sofrer um terramoto. Agora, quer como te disse, tira as conclusões. Obrigado por estares aí, voltamos no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau